Oi, seja bem-vindo ao meu canal, o nosso canal, para quem não me conhece, sou o Marcelo Oficial Souza Seja bem-vindo, hoje dia 3 de dezembro, estou aqui no Salão de Vadinho Onde vou apresentar vocês, em breve, em 2023, vai entrar aqui o novo cabelereiro, barbearia Juan, chega pra cá, falar com o público E aí meu povo bonito, Juan Brito aqui, estamos juntos Em breve, barbearia Juan Brito e Edson E aí Edson Oliveira, um detalhe Ok, aqui é o Marcelo Oficial Souza, dando aquele apoio a eles, que eles merecem o maior talento Compareça no Salão deles Em breve, mas não barbearia de pesqueira E curta o canal, se inscreva, deixa o like E tchau, e até o próximo vídeo